Na verdade, esse projeto que o Senado acaba de aprovar, relatado pelo Senado Otácio, Vossa Excelência se lembrará disso, ele faz parte de um conjunto de propostas que alguns meses atrás foram entregues à Vossa Excelência pelo PSDB como prioridades naquilo que nós compreendemos o Senado poderia contribuir para esse novo momento por que passa o país. A proposta recebeu modificações no Senado, que foram, desculpa, na Câmara dos Deputados que acabaram por ser corrigidas aqui no Senado. Eu chamo apenas a atenção de Vossa Excelência, no momento em que cumprimento o Senador Otácio, para o fato que ocorre agora na Câmara. Um outro projeto que veio na sequência desse, e na verdade com a mesma inspiração, diz respeito também à composição dos quadros dirigentes dos fundos de pensão. Grande parte deles, para não dizer a totalidade deles, aviltados nos últimos anos com déficits enormes em prejuízo dos seus contribuintes. Algumas modificações estão ocorrendo na Câmara dos Deputados. E o que eu gostaria é que Vossa Excelência pudesse, chegando no Senado, deverá ocorrer rapidamente, já que lá estão sendo feitas as modificações, nós pudéssemos ter esse mesmo empenho, para que rapidamente esse projeto seja também, corrigidos alguns equívocos, ser aprovado pelo Senado Federal. Porque o que eu percebo é que o presidente em exercício, Michel Temer, ele aguarda a aprovação de ambos os projetos para fazer uma ocupação, vamos chamar assim, profissionalizada, ou indicações que sigam a meritocracia, seja nas nossas empresas estatais, seja nos fundos de pensão. Eu peço a Vossa Excelência apenas a prioridade para que esse projeto dos fundos de pensão possa ser votado já na próxima semana, logo que chegado da Câmara dos Deputados.